Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi amor! Oi meus amores, tudo bom? Oi meus queridos! Falta a Laurinha, dá oi fia! O João já deu, dá oi fia! Tá olhando ali, ó! Meus amores, a gente tá aqui no centro de Florianópolis, a gente vai fazer um vídeo bem legal hoje que vai ser especialmente pra Laurinha, gente, vai ser exclusivo pra Laurinha, por quê? Essa semana já é dia das crianças e vai ser o segundo dia das crianças da Laurinha mas o ano passado, gente, ela era muito pequenininha, então ela não aproveitou muito o dia das crianças porque ela não brincava muito, né? Ela não sabia brincar, ela tinha 5 meses, né mãe? Ela tinha só 5 meses, agora ela tá com 1 ano e 5 meses e aí ela já brinca bastante ela adora abrir os brinquedos e a gente vai fazer como? A gente vai comprar brinquedos pra ela, vários brinquedos pra ela e a gente quer ver a reação dela abrindo esses brinquedos, a felicidade dela de ver bastante brinquedo mas por que a gente vai comprar bastante? A gente tá indo agora numa loja de 10 reais pra comprar vários brinquedos pra ela, gente e uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que criança ela é tão inocente que ela não se importa pelo valor do brinquedo ela fica feliz pelo brinquedo, pela atitude ali, o amor dela a criança, gente, ela é muito inocente então eu tenho certeza que a Laurinha ela vai amar ter vários brinquedos ela vai ficar super feliz É uma loja do 10, daqui do centro de Florianópolis a gente nunca foi nela, mas a gente ficou sabendo que ela é muito grande ela tem dois andares, né amor? Eu tô até ansioso pra ver Até eu tô ansioso É, pra ver essa loja do 10 reais então assim que eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês todos os brinquedos legais que tem lá Então, gente, a loja que eu tô falando é essa daqui, ó, tudo 10 Olha o tamanho dela, ela vai de lá todo esse pedaço aqui e ela também é dois andares então ela é enorme, gente tem muito brinquedo, muita coisa e a loja, pra variar, está lotadíssima Olha aí Tchau, até amanhã Assista o original, tô até perdido aqui Mas tem muito brinquedo, muito brinquedo mesmo, olha aí Tá perdido, amor? A Laurinha vai gostar daqui, viu? Vai Gente, essa loja do 10 é muito maior do que aquela outra que eu ia lá em Palhosa, gente dá pra ficar doida aqui dentro e é tudo por 10 reais vocês não estão entendendo o tanto de coisa que tem aqui vou começar a escolher alguns brinquedos pra Laurinha Olha só esse daqui, gente eu acho super educativo esse tipo de brinquedo pra ela exercitar a mente dela, pra ela brincar Esse tipo de brinquedo eu acho que é super educativo Olha aqui, tem várias cores e modelos, ó E eu acho que pra criança, quanto mais a cor for chamativa é melhor que a criança se prende mais no brinquedo, né? Aqui tem muita Barbie também, gente Aqui, ó Muita Barbie, olha Tem vários modelos de várias cores, ó Com cabelo colorido, olha isso Olha essa, que linda Tem muita Barbie aqui Coloca a minha cestinha, né, gente? Pra não começar pegando Olha aqui a sensação que eu vi agora, gente Que lindo Olha só que brinquedinho mais lindo Olha isso Só tem que tomar cuidado pra não pegar brinquedo com peça muito pequena Porque a Laurinha, ela ainda coloca as coisas na boca Então tem que ver, tipo, brinquedo que ela não consiga colocar na boca, sabe? Esse brinquedo grande, assim Olha esse Vem todo o kit de médico, olha Que lindo Estou subindo agora no segundo andar Pra ver o que tem aqui em cima Que eu não vim ainda Deixa eu ver O Reginaldo tá ali Vamos ver o que tem aqui Se tem brinquedo também Bem grande, gente Olha isso A Cícia subiu a escada rolante Já comprei aqui, ó O que você pegou? Isso aqui é da dona Cícia A Cícia que pegou pra ela? Da minha mãe, ó Ai, não tá Que linda Um monte de panelinha, ó Um monte de panelinha Hoje tem almoço Hoje tem almoço Gente, aqui no andar de cima Tem muita coisa pra decoração de casa Então eu vou deixar pra mostrar isso aqui Em um outro vídeo Se vocês quiserem Hoje eu vou focar mais nos brinquedos mesmo Pra Laurinha Eu tenho que fuçar muito aqui nessa loja Tenho que andar bastante Porque a minha intenção é escolher Bastante coisa pra ela Interessante Bastante coisa legal Pra ela gostar Pra valer a pena Esse dia das crianças Então eu vou lá escolher Vou pegar uma lozinha Dessa daqui, gente Que é aquelas lozinhas mágicas, né Olha só que lindinha Olha só E atrás ela também tem Um joguinho aqui, ó Acho que a Laurinha vai adorar Então eu vou pegar isso aqui também E diferente das outras, ó Essas aqui Elas vêm com roupinha pra trocar Olha só que legal Aí a Laurinha vai ter a opção De trocar roupinha, ó Essa daqui vem com uma bolsa Olha só que legal Acho que a Laurinha vai adorar Vou levar uma dessa daqui pra ela também Se tem uma coisa que criança gosta também, gente É fazer barulho Então olha isso daqui Que legal É um pandeirinho Vem até com os palitinhos Pra criança batucar, gente E a Laurinha, ela vê aqueles desenhos Onde toca as musiquinhas Ela fica batendo nas coisas Acho que ela vai alorar um desse também Vou levar um desse pra ela também Já coloquei aqui Minha cestinha já está cheia E o João tá distraindo ela pela loja Pra ela não ver o que eu tô pegando Pra ela não querer ficar pegando as coisas também Pra ser surpresa pra ela Na hora que chegar em casa Gente, fizemos a festa Na loja do 10 Por isso que eu gosto da loja do 10 Sabe por quê? Porque qualquer loja que você vai Aqui em Florianópolis, Palhoças Você compra um presente Paga 70, 80 reais Entendeu? Por um presente A gente vai na loja do 10 Eu queria que tivesse uma loja de 1 real, cara A gente vai na loja do 10 Comprar 10 presentes Paga 100 reais E tudo presente legal, entendeu? Tudo presente que a Laurinha vai amar Olha o sacolão E a Laurinha só vai ver esse presente Quando a gente chegar em casa E eu vou gravar a reação dela Pra vocês verem, gente Como ela vai ficar feliz E a Anny não queria sair da loja Gente, e tem aquela sessão De decoração pra casa, meus amores Muita coisa linda Eu não me estudei nesse vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo Mas se vocês quiserem ver Artigos de decoração da loja do 10 Deixem aí nos comentários Que no outro dia a gente volta, né amor? A gente volta, né? E a gente mostra tudo pra vocês Bom dia, meus amores Gente, eu vim aqui explicar pra vocês Rapidinho como que eu vou fazer Essa surpresa pra Laurinha Ontem, gente, quando a gente saiu da loja A Laurinha dormiu no carro, como sempre E a gente pegou um super trânsito Então a gente passou muito tempo no trânsito E a Laurinha dormiu muito, gente Então quando a gente chegou aqui Ela ainda continuou dormindo Só que aí já tava um pouco tarde Já tava começando a anoitecer E a cor da imagem não fica tão bonita Então a gente decidiu esperar Pra fazer essa surpresa pra Laurinha Agora de manhã Gente, eu levantei mais cedo Eu já me arrumei O que eu vou fazer? Eu vou organizar todos os brinquedos Que a gente comprou pra Laurinha Ali em cima do tapete Na sala Porque aí quando ela acordar A gente vai descer com ela de lá de cima E a gente quer ver a reação dela Meus amores A primeira reação dela Quando ela ver todos aqueles brinquedos Qual que ela vai brincar primeiro A gente quer ver ela abrir todos Ela vai brincar com todos A gente tá super ansioso Então eu vou arrumar agora tudinho Pra esperar a Laurinha acordar A gente tá super ansioso A gente tá super ansioso Amém. Meus amores, eu queria falar pra vocês antes da Laurinha acordar, que a única coisa que não é da loja do 10, claro, como vocês perceberam, é essa mesinha aqui com as duas cadeiras. Mas essa mesinha, gente, com as duas cadeiras, quem deu pra Laurinha de presente foi a avó do Reginaldo, né, a Cissa, mãe do Reginaldo. Só que assim, ó, ela já tinha comprado esse presente pra Laurinha já há alguns dias atrás, só que a gente não mostrou pra Laurinha. A gente tava guardado, né, amor? A gente deixou bem guardadinho pra Laurinha não ver. E a gente só tá montando ela hoje, gente. Olha só que linda que ela é. E ela é didática, né, porque ela é bem educativa, dá pra Laurinha aprender a desenhar. Agora aqui em cima, ó, olha só, aqui tem lugar pra Laurinha guardar lápis, canetinha, né, gizzeiro, o que a Laurinha tiver. E eu comprei um kit de canetinha pra ela já, ó, pra mim colocar ali dentro. E comprei esse caderno aqui também lá na loja do 10, que é pra ela pintar. Olha só que legal. É da Moranguinho, ó, tem vários desenhos pra ela pintar. Então, ai, o Dússio tá muito ansioso. Eu quero ver não só a cara dela, mas qual brinquedo que ela vai primeiro. Que ela vai pegar primeiro. Eu acho que é isso aqui, porque é maior, né? Gente, então, olha, a única coisa mesmo que não é da loja do 10 é a mesinha. O resto, olha só, o tanto de brinquedo que deu pra comprar na loja do 10. Nossa, eu nunca pensei, graças a Deus, né? Olha aquela bola lá, que legal, gente. Meu sonho sempre foi ser pai e hoje eu tô com... Nós estamos fazendo essa surpresa pra Laurinha. O Laurinha tem o que fazer, né, mano? Nossa. Pode ser aqui, gente, que legal, o liquidificador. Ah, então, bora esperar a Laurinha acordar. Ela acorda logo, né? Todo dia ela acorda cedo. E hoje ela tá demorando. 1, 2, 3, 4... Tadã! É um momento de brinquedo, fia! Olha! Ah, o tanto de brinquedo, fia! Viu, fia! Olha, fia! Parabéns, fia! Vem, fia, o tanto de brinquedo! Com o brinquedo você vai brincar, fia! É? Ela tá com vergonha. Vem, fia, o tanto de brinquedo, fia, vem! É seu, amor! Com o brinquedo você vai brincar, fia! Com o brinquedo! Ela não sabe o que ela faz! Vai, fia! Vai lá, vai lá! Ela tá com vergonha! Não sabe o que ela faz! O que você... O que você... O que brinquedo você vai querer, fia? Que brinquedo? Hã? Qual brinquedo, fia? Ó, ó! Vem, fia! Eita, fia! Olha a boneca! Olha a boneca! Olha a boneca, fia! Meu Deus, tanto de brinquedo, gente! Feliz dia das crianças! Eita, que coisa linda! Abre outro pra ela, papai! Aqui, ó! Qual que você quer? Isso aqui? Peraquia, peraquã! Ah, meu beijo! Dá um beijo no nenê! Dá um beijo no nenê, fia! Vamos abrir esse outro aqui, ó! Esse é o outro! Nossa! Olha! Olha o tanto! Ela tá pegando tudo, levando pro João! Olha, filha! Olha! Ela vai fazer vlog com essa câmera! Você vai gravar com o YouTube, filha! Vamos ver a Laurinha desenhando a mesinha dela! Eita! Ih, supinta, fia! Ih, supinta! É um moreninho, ué! Esse é o seu bebê! Esse é o seu bebê! Vai ficar junto aqui, ó! Vai fazer comidinha pra nós, filha, vai! O que você vai cozinhar? Fala pro pai! Que comida que você vai fazer? Hã? Que comidinha que você vai fazer, filha? É, você vai fazer um feijão? É, você vai fazer um feijãozinho, vai! Não! Não? Ó, tem dois fogão, filha! Dois fogão! Nham, nham, nham! Vamos comer? Assim, ó! Nham! 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 Então é isso, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado do Dia das Crianças da Laurinha! Olha só como que ela tá distraída ali com as panelinhas dela! Fazendo comida! Fazendo comida! Se você gostou desse vídeo, gente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Siga a gente lá no nosso Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo! Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Um beijo! Manda bem, filha! Muito bem! Dá tchau, amor! Tchau, meus amores! Fica com Deus! Um beijo! Um beijo! Tchau, filho! Dá tchau aqui, ó! Tá tchau! Ela tá muito tertida! Ela tá muito tertida! Olha lá! Olha lá! Então é isso, meus amores! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!